Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem também também. Então vamos testar hoje, né, o Forza, o Forza de PC. Ontem fiz um vídeo mostrando o Forza do Xbox, né? Hoje a gente vai ver o Forza de PC. Vamos fazer as configurações e tal, ver como é que ele vai rodar legal aqui. Então, peço que você se inscreva no canal, se inscreva no canal, gente. Vocês estão vendo o vídeo, vocês não curtem o canal, vocês não curtam o vídeo, né? Vocês não se inscrevem no canal, vocês... Pô, às vezes não precisa nem comentar, mas manda, pô, legal um vídeo, pô, maneiro e tal. Pô, manda um incentivo aí, alguma coisa. Pô, ajuda o canal, dá uma moral para o canal aí. Porque vocês fazendo isso, vocês comentando detalhes, mandando um salve, pô, alguma coisa para poder ajudar o canal, o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai recomendar para outras pessoas. Mas eu agradeço de coração você que está assistindo esse vídeo aí. Muito obrigado mesmo, você que é inscrito, você que tem o sininho ativado aí. Você que é novo, ative o sininho também, beleza? Tamo junto e vamos testar aqui o jogo. Qualquer demora, eu vou estar editando o vídeo. O tio vai estar editando o vídeo, beleza? Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho. Bem, tomara que eles tenham corrigido aquela questão de otimização de sombreamento. Que é aquilo, meu irmão, é um saco. E aí, na sua cidade está quente também, cara? Porque aqui eu sou do Espírito Santo, sou do Espírito Santo. E, meu irmão, aqui está uma merda, cara. Aqui está uma merda. Eu vou ligar o poderoso... Caraca, eu tenho um susto, mano. Vou ligar aqui o poderoso MS Afterburner, para a gente acompanhar aí como é que vai ficar a parada do jogo, né? Então, vamos lá. Você vai ter a resenha. O quê? Sacanade, cara. Pô, eles atualizaram o jogo para poder tirar isso aí. Rapaz, que jogo... Tenso, cara. Que jogo de corno, mano. Jogo de corno. Falaram que ia atualizar não sei o quê. Que não sei o quê lá. Que ia remover esse negócio de sombreamento. E toda vez que eu for mexer na configuração, eu tenho que reiniciar o jogo para a configuração funcionar. Entendeu? Aí, irmão... Não dá, cara. Não dá. A gente tenta, cara. Tenta ajudar o jogo, mas... Microsoft faz uma cagada atrás da outra, cara. Não é possível. Ah, agora que entram no jogo. Ah, toma banho, mané. Ih, saber de menus, caramba. Ah, de novo. Vamos ver aqui como é que está a configuração dessa zebra. Ó, vídeo básico. Pessoal que está benchmark. Não tinha isso não. Eu tinha, eu não lembro. Qualidade dinâmica de renderização. Baixa, ó. Nenhuma. Nenhuma. Otimização dinâmica. Otimização dinâmica para o padrão. Tela cheia. Aqui eu posso chegar a 4K, até 8K, se eu quiser, mas não vai rodar. É lógico. Exibir taxa de quadros. Caramba. Não sei onde que vai exibir, não, mas vai exibir taxa de quadro. Qualidade, equilibrar desempenho. Vamos botar em qualidade. Vamos ver como é que está aqui. Depois eu faço benchmark. Metodo de desempenho. Escala de resolução. Não está automático. Não sei o que que é isso. Deixar no automático aqui. Depois a gente vai vendo devagarinho aí. Está tudo no automático. Vamos deixar assim no automático. E vamos ver como é que é esse tal benchmark. E dá-lhe load. Dá-lhe load. Dá-lhe load. Me fale um jogo da Microsoft que não tem load. Me fale miseravelmente. A não ser que esse seja benchmark. Se esse aqui for benchmark, está de sacanagem, né? Meu irmão, uma demora para entrar no benchmark. Só para entrar no benchmark. Uma demora do caramba, velho. Benchmark, mas olha como é que os carros estão esquisitos. Olha que loucura. Tudo bem, benchmark, ok. Mas já? Vamos ver como é que ele sai em 2K? Não vai dar load de novo não, né? Vai dar load de novo. Pelo amor de Deus. Vai ter que ir em 2K. Para uma R6600. Vai ser quase 60 frames ali. Mas também esquentando a placa de vídeo. Um horror. Rei 3 funcionando. Inulação. CPU. Verificação de GPU. É, tá mal não. Tá mal não. Agora o cara demora pra voltar. Vamos fazer um teste aqui. Escolher um carro. Escolher um carro. Vamos ver esse carro aqui. Para aprimorar. Desempenho. Aprimoramento rápido. Escolhido o carro. Vamos fazer um teste aqui. Esse aqui é jogo livre. Vamos fazer um jogo livre aqui. Mas eu já escolhi o campo. Corrida. Circuito. Test drive. Vamos botar uma corrida para ver qual é. Bota aleatório. Números. Dry Vatar. Dry Vatar. Putz grego. Vamos botar aqui dois. Onze. Número de volta. Três de volta. Clima. Vamos botar aqui. Parcialmente nublado. Nublado. Parcialmente nublado. Bota aqui a tarde. Fim de tarde. Pede. Anoitecer. Pôr do sol. Anoitecer. Minha noite. Fim da manhã. Amanhã. Nascer. Vamos botar no nascer do sol. Vamos ver como é que vai ficar essa resenha. Não sei como é que é a pista. Botei aleatório. E o tome-lhe load. Tome-lhe load. Isso porque está no PC. Vamos ver se aqui vai funcionar legal. Pôr. Quarenta frames. Não quero saber não. Não quero saber não. Vamos ver se vai funcionar. Pôr caramba. Olha só. Pôr olha só. Não quero entender. Não Pra que abrir desse jeito cara. Aí. Perdi o tempo. Ali eu acorro curtinho... Provo que a batida... Eita lasqueira... O jogo tá mais pesado cara... Se for comparar com... Forza 7... É aquela questão... Isso aqui é como eu falei ontem... É um Fortnite... Tanto que o jogo saiu até sem nome... Só Forza... Eles vão atualizando o jogo... Pra que lançar... Um montão de todo ano... De 2 em 2 anos um jogo... Se eles podem só atualizar... Entendeu? A Konami fez isso... A Konami fez isso e tá lá... Entendeu? Falta soltar algumas coisas... O MyClub... O MyClub não... É... Um Estrelato... Masterliga... Falta soltar essas paradas aí... Mas tá lá... Entendeu com o que gasta dinheiro lá... No Foza... Entendeu? Mas tá lá... O rapaziada tá jogando lá... No EFootball né... Galera... Gasta dinheiro no EFootball lá... E vai gastar no Forza também... Aí pega e lança um evento... O nego vai lá e compra... A mesma coisa no... No Forza Horizon 5 né... Que é bem capaz também... De demorar um tempo... Para lançar jogo... Igual aí... A Rockstar... A Rockstar ganha muito dinheiro com o GTA cara... O GTA foi lançado em 2013 né... GTA 5... Ah... Vamos lançar... Uma parada aí... Dizem que o jogo tá... Hiper... Realista... Dizem né... Vamos ver... Agora vamos fazer aquela... Ó... Aqui... O gramado continua feio... Tá verde... Mas o gramado continua feio... Então aquele gramado... Maneiro... Mas o foco não é... Tem gente que fala... Ah... É o gramado... Ah... Que não sei o que... Tem gente que fica focando no gramado e tal... Sendo que é um jogo de corrida... O foco... O foco... São os carros... Só aqui... Aí ó... Ou... Pinheiro... Pinheiro não... Esse... Coqueiro... Sei lá que que é isso aí... Esqueci o nome desse bagulho aí... Eu sabia... Esqueci... Palmeiras... Palmeiras... Aí... Palmeira... Não é Palmeiras não... Palmeira... Aí... A galera fica falando... Ah... Que o ambiente não tá legal... Mas... Pô velho... Aí o céu... Como é que tá maneiro... Esse aqui é um amanhecer velho... Pô... Olha o céu... Como é que tá maneiro cara... Assim... Não é querer... Puxar sardinha não cara... Mas... Lógico que a galera... Pô... O... Os NPCs... Estão ruins... E tal... Pô... Isso aqui não é jogo que você interagir com o NPC... Cara... Olha lá... Os carros nem passaram lá... E os caras já estão comemorando lá... Olha... Eles não tem... Olha... Talvez tenha carro pra lá... Não sei... Mas os caras estão lá... Vibrando lá... Os caras estão estáticos... Só olhando pra pista... Eles não acompanham o carro... Entendeu... Eu nem sei se tem carro ali... Tem carro pra lá... Sei lá... Que vai... Deve ir né... Pô... Tô longe de um cara... Ah... Tem... Tem sim... Desculpa... Tem carro que eu tô... Distante... Né... Acho que... Deve ter carro por ali... Porque eu tô indo pra lá... Ó... Eu tô bem... Distante... Mas... O... O... O jogo... Em si... O carro todo lascado já... Não tem como você ter um reflexo legal aqui... Do jogo... Mas aí ó... Olha o reterência lá... É o reflexo... Não é reflexo que eles querem... É o reflexo... Aqui ó... No vidro aqui... Olha lá... O refletor... Tá vendo... A gente vai passando e ele funciona... Olha o refletor... Tá ali o refletor... Tá ali a iluminação de uma maneira lá... Você olha pro refletor... Você vê que tá realmente clareando... Não é... É... É físico... Não é só um... Uma parada... Físico entre aspas... Físico no jogo né... Não é artificial... Digamos assim... Até que tá maneiro... No PC aqui tá maneiro... No PC aqui tá maneiro... Ó... Ó o re3... A galera fala... Não... Tem que ter re3... Tem que ter re3... A minha placa... Não é uma placa boa pra re3 não... Mas... O jogo tá rodando bem... Acima de... De 60 fps... Lógico que nas cutscene ele vai cair... Mas tá aqui... Rodando acima de 60 fps... Deixa eu ver se... Onde... Onde apareceu mais pessoas aqui... Deu pra... Não... Os NPCs são a mesma coisa... Isso aí ó... Olha... A... Zandai aqui ó... Os NPCs são isso aí cara... Isso aqui... Enfim... Olha... Esses de mão gêmeos... Não... Ele tem uns 4... Tem 4 malucos igual aqui mano... Aqui... Aqui... Esses aqui são... Fazeram a mesma coisa... Aquele ali também cara... Eles foram... Tipo assim... Ctrl C, Ctrl V... E... Dane-se cara... Olha que mais maluco... Olha... Esse cara de... De blusa rosa aqui... Tem um monte velho... Um monte... Cadê a Zandai? Aqui... A Zandai tá aqui... A Zandai tá aqui também... Ó... Irmãs gêmeas... Caraca... A Zandai aqui de novo... Aqui... A mulher olhando pra lá... Tirando selfie pra lá... Tirando selfie pra cá... Ao mesmo tempo... Aqui... O cara olha... Tira... Tira foto... Selfie não... Tira foto... Tá aqui... A mulher doidona com a bandeira aqui ó... Some a bandeira... Some outra bandeira... Aparece de novo... Ela tá... Achei que ela tava nas costas... Ó aqui o maluco de novo aqui ó... Budiboné... Aí outra Zandai... Zandai... Você vai mandar uma mulher lá... Os NPCs... Tô repetindo... Tipo assim cara... É engraçado... É engraçado cara... Mas porra... O jogo... Não é focado em NPC... Você não interage com NPC... Isso aqui é só problema público cara... Os cara zoa e tal... Ah... Não sei o que... Ah... Os NPC... Pô... É engraçado... Não vou falar que é engraçado... Porque a equipe... Médica... Pô... Maneira... Equipe médica... O trator ali ó... Segurando o que essa merda... Não tem que tá segurando... Ah... Os... Ah... Ah... As paradas de propaganda... Tá ali... Esqueci o nome... Aí ó... Mesas de tomar uma injeção... Extintor... Ah... Tudo tem parada aí ó... Entendeu? Mas assim... A galera... Eles ficam pegando perto do cenário... Não... Tudo bem... O cenário... O asfalto... Olha como é que tá o asfalto... Igual o asfalto de cachoeiro... Cachoeiro de Itapemirim... A merda... Olha a iluminação ali ó... Tava aqui a iluminação... Olha lá a iluminação... Olha o Rui 3 aqui ó... Olha a iluminação... Entendeu? Assim... O desgaste da pista... Isso aqui é maneiro pô... O desgaste da pista e tal... Entendeu? Mas... Aqui... Esse lado aqui ó... É onde os carros mais passam... Queimando pneu e tal... E fica mais escuro mesmo... Isso aqui é bacana... Mas você vê que ainda... É porque... Eu tô usando aqui o modo foto né... Olha lá... O... O farol acompanhando... O farol acompanhando... O... O... A posição... Da câmera também... Isso aqui é maneiro... Daqui não dá... Dá pra ver pouco farol daqui de cima... Dá pra ver pouco farol daqui de cima ó... Dá pra ver um farol... Mas não é aquilo tudo... Ó o foco... Foca... Mas não é o... Lucas Neto não... Olha o Rui 3 ali ó... Olha lá o Rui 3... Reflexo... É isso aí que é... Traço de raios... Tá maneiro cara... Tá maneiro... Pelo menos no PC aqui... Dá pra você perceber que tá legal... O asfalto e tal... Só que a galera que é um ambiente maneiro e tal... Entendeu? Olha as pedrinhas aí ó... Pedrinhas... Isso aqui... Isso aqui parece textura né cara... Isso aqui não parece... Entendeu? Parece um... Um... Não posso dizer... Uma fotografia que eles pegaram e colocaram de fora a fora assim... Não parece... É... É... Que eles criaram pedrinhas por pedrinhas e tal... Igual você... Tem uma pista que você... Cai na... 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 No Saibro... E... Você vê que aquilo ali é... É... É físico... Físico dentro do jogo né cara... Ai... Ai... Dentro da geometria ali né... Os polígonos... Do jogo... Você vê que tem essa parada... Aqui eu não sei se vai ter... Mas aquilo ali é cenário... 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 É como... Como eu disse... Eles... O jogo saiu com um downgrade muito grande... Muito tenebroso... Né... Muito tenebroso saiu o downgrade... É... O jogo era pra ser mais bonito... Na minha opinião... Na minha humilde opinião era pra ser mais bonito... Posso ver isso aqui... Tem Cyborg aqui... Tem Cyborg não... O jogo era pra ter saído mais... Bem mais... Caraca... Do nada escureceu... Viu? O jogo era pra sair bem mais bonito... Mas não saiu... Entendeu? Só tem 20 pistas... Nessa tal atualização aí... Lançaram mais pistas... Né... E... Pô... Acredito eu que... Eles vão melhorando... Como eu disse... Eles criaram... Eles estão seguindo a mesma linha aí... Que o Fortnite... Playstation 3... E tal... É... Playstation 3... O que que eu falei pra Playstation 3... Fortnite... GTA 5... Eles estão seguindo a mesma linha... É... O eFootball... Daqui a pouco... É... O EA Futebol Clube... Vai ficar assim também... Eles vão só lançar atualização... Porque eles já fazem isso... Né... A gente... O FIFA... Quem compra o FIFA... Desde o FIFA 17... Você compra o mesmo jogo... Entendeu... Os caras não vão... Criar um jogo novo... Do zero... Do papel ali... Não vão criar um jogo novo... Sendo que eles tem a base... Eles vão pegar a base... Vão colocar ali... Algumas coisinhas ou outras... E pronto... Bota um cenário... Melhora o gráfico... Fazer uma coisinha ou outra... Eles não tem porquê... Por isso que o jogo sempre tem os mesmos bugs... Sempre... Todo ano os mesmos bugs... Né... O antigo FIFA agora... Novo EA Esporte Futebol Clube... FC 24... Daqui a pouco vai ser só... EA... EA Esporte Futebol Clube... E acabou... EA Esporte Futebol Clube... Acabou... E vai lançando... Atualização... E tal... Ah... Você paga... Você pode pagar pela atualização... Ou não... Como o EA Futebol é gratuito... Você não paga pela atualização... Mas você gasta dentro do jogo... Se você quiser montar um time maneiro... Você tem que gastar... Do jeito... Ou jogar horas e horas e horas... Para poder... Montar um time maneiro... E... E daí cara... Que vem essa... Essa... Essa questão do Fortnite... Né... A síndrome do Fortnite... Para que lançar um jogo... Todo ano... Assim que você pode lançar um jogo... E... Sair atualizando ele... Entendeu... E as empresas vão fazendo isso... Tá dando certo... Você acha que o GTA V vai parar... De uma hora para outra... Você acha que eles vão pegar e... E fechar o servidor do GTA V... Pô... Os caras compraram o GTA RP... Compraram o GTA RP... Simplesmente para fechar o servidor... E eles... Venderam o servidor... O jogo deles lá... O GTA Online... Essa que é a real... Entendeu... E... Creio eu... Creio eu... Que vai ser a mesma coisa com o Forza... Né... Em tantos outros jogos... Vão aí... Atualizando... Colocando elenco... Colocando não sei o que... E tal... É... E vai assim... O Forza vai... Vai cair nessa parada aí... Né... Ele sempre está... É... Ele sempre está... Bom... Eu joguei em 2K véio... Agora que eu estou percebendo... Eu joguei em 2K... Caraca... Enfim... Então... Percebam que... Eles vão sempre lançar aí... Uma atualização... Alguma coisa... Uma DLC... Daqui a pouco está igual... O Forza Horizon né... Lança aí o Hot Wheels... Lança aí o Lego e tal... E os caramba... E vai embora cara... Vai embora... É... Vamos ver... Talvez até... Meado do ano que vem... Eles melhorem esse jogo... Porque até então... O jogo não está... Muito legal... O carro está bonito... Ah beleza... O carro está bonito... A pista... Está maneira e tal... O Rei 3... No PC está funcionando... No Xbox Série S... Não está funcionando muito bem... Vimos ontem... No Xbox... No Xbox Série S... Desculpa... No Xbox Série S... Não está funcionando legal... O Rei 3... No Xbox Série X... Eu não sei... Entendeu... Pelo menos aqui no PC... Na minha configuração... Jogando em 2K... Na minha configuração aqui... É... O jogo está legal... Não dá para jogar... Entendeu... Ele cai... Os frames... Ali... Na cutscene... Na cutscene... Dentro do jogo ele cai os frames... Né... Para valorizar... Sei lá... Mas no jogo... Ele estava acima de 60... Na grau... 60 frames... Jogando no Ultra... No modo ali... No modo ali... É... Automático... Né... É... Qualquer hora... Eu posso fazer um vídeo aqui... Mostrando... Esse jogo no alto... No médio... No baixo... No Ultra... E a gente vê... Como é que vai ficar esse jogo... Beleza rapaziada... Por enquanto... É isso aí... A minha opinião... O jogo... Tá legal... Isso aí... Para mim é a mesma coisa... Melhorou um pouquinho... Mas falta melhorar mais ainda... O Rio 3... O Rio 3 está dando certo... Falta a colocarem mais pistas... Entendeu... Eles... Eles colocaram mais pistas... Colocaram mais carros e tal... É... Eles vão lançar evento para caramba aí... Porque é evento que vai dar dinheiro para eles... Porque pô... Saiu o jogo... Entre aspas de graça na Game Pass... Quem aí que tem um PC... Um Series S... Ou um Series X... Vai querer comprar... Esse jogo... Sendo que é só assinar Game Pass... Ou você assina Game Pass... Ou você dá 3 reais no jogo... 300... 400... Nem sei quanto custa o jogo... Então é mais fácil... Você assinar Game Pass... E do jogo... Entre aspas de graça... E ir gastando dentro do jogo... Que até a empresa... Prefere assim também... Você gastando dentro do jogo... Mas é isso aí rapaziada... Não se esqueça... De deixar o seu like... Deixar o seu joinha aí... Comentar o vídeo... O que você achou... Do vídeo aí... Do conteúdo... Se inscrever no canal... Que é muito importante... Se inscreva no canal rapaziada... Ajuda o canal a crescer... Se inscreva no canal aí... Beleza rapaziada... Talvez fique o Deus... Até a próxima... Tamo junto... E valeu... Valeu... Valeu...